Olá crianças, bem-vindas a mais uma aula de ciências. Hoje vamos falar no sistema urinário e na eliminação de substâncias pelo corpo. O corpo humano produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do organismo. Essas substâncias são chamadas excretas e são produzidas, por exemplo, durante a atividade das células. Grande parte das excretas produzidas pelo organismo é eliminada pela urina. Por isso, o ato de urinar é importante para a nossa saúde. Além disso, algumas excretas são eliminadas do organismo por meio do suor e da respiração. Conheça agora os órgãos e a estrutura que compõe esse sistema. Estrutura do sistema urinário. Como vemos, nós temos os rins, os uréteres, a bexiga e a uretra. Nos rins, o sangue é filtrado e deles são retirados o excesso de água e as substâncias que podem prejudicar o organismo. Nesse processo, forma-se a urina. Os uréteres recolhem a urina formada nos rins e a encaminham para a bexiga urinária. Na bexiga urinária, a urina é armazenada temporariamente até ser eliminada pelo organismo. Por meio da uretra, a urina é eliminada pelo organismo. Os rins possuem formato semelhante ao do feijão e estão localizados no abdome, um de cada lado. Nos rins, o sangue do nosso corpo é filtrado, restando a urina. Ela é muito rica em água e por conter certas substâncias, como a ureia, se apresenta amarelada e com um cheiro um pouco forte. Uma dica para você, quanto mais água você beber, a urina vai ficar mais clara e com um cheiro mais fraco. Isso acontece porque ela vai ficar mais diluída. Então, beba água! Obrigada por participar da nossa aula. Não esqueça de fazer nossas atividades propostas no sistema e um abraço para você! Não esqueça de fazer nossas atividades.